Música No tubo de ensaio de hoje vamos conhecer o Laboratório de Análises Químicas Industriais e Ambientais que faz parte do CCNE e fica aqui no Prédio 21. Eles realizam várias pesquisas na área de Química Analítica. O petróleo move a economia e a política do Brasil e do mundo. Porém, antes de consumir seus produtos é preciso tratar esse mineral. Isso é realizado através de pesquisas que fazem o controle de qualidade do petróleo para que tenha baixo teor de contaminantes. O Laboratório de Análises Químicas Industriais e Analíticas da UFSM, o Láquia, realiza pesquisas com esse objetivo. Aqui, trabalham dos poucos grupos de pesquisa do país que estudam a determinação de halogênios em elastômeros de uso industrial. Halogênios são, basicamente, compostos de sal e elastômeros são borrachas. Na verdade, o laboratório é muito mais complexo do que ele aparenta ser. Trabalhamos com duas vertentes importantes. Não somente a parte de desenvolvimento de métodos analíticos adequados para controle de metais pesados, halogênios e demais elementos em baixas concentrações nas mais diversas matrizes industriais, elastômeros, fármacos, petróleo, derivados, combustíveis e assim por diante. Mas também há uma parte, uma tônica especial é dada para a área de química ambiental, tratamento e prevenção de geração de resíduos. E também uma outra vertente ainda importante, que é a área de processos industriais. Esses processos envolvendo tecnologias não convencionais, envolvendo radiação micro-ondas, uso de ultrassom de alta potência e alta frequência também, que permitem viabilizar alguns processos que sem essas tecnologias não seriam possíveis, usando os métodos ou energias convencionais. O Láquia surgiu em 2003, mas o grupo de pesquisa existe há 15 anos. Atualmente, o grupo conta com cinco professores, todos com conhecimentos semelhantes.